Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, sou a Dai, do Ateliê da Arte Crochê, e hoje, nesse vídeo, vim trazer mais uma vendinha pra vocês aqui, ó, desse tapete retangular econômico. Como vocês sabem, tô fazendo a produção desse vídeo aqui, então, tá super bacana, e estou mostrando pra vocês, em tempo real, as minhas vendas desse modelo aqui, pra vocês verem que vende bastante, e que dá pra lucrar aí, bastante, com as sobrinhas que você tem aí na sua casa aí, tá bom? Então, mostrei pra vocês na quarta-feira passada, é uma dessas peças aqui, que foi o par, né, era o parzinho, então, eu vendi um pra uma cliente aqui de Suzano mesmo, tá, já enviei pra ela, e hoje trouxe a última peça do parzinho aqui, né, que é esse aqui, e ele vai aqui pra São Paulo mesmo, pra cidade de Itapevi. Então, meninas, isso aqui é pra vocês verem que sai vendas sim, tá? Eu vejo aí muitas crocheteiras, algumas crocheteiras, né, reclamando que o crochê é muito desvalorizado, e o crochê, pessoal, não tá sendo desvalorizado. O que diferencia as crocheteiras que vendem e as crocheteiras que não vendem é a falta de conhecimento, pessoal, de usar as palavras certas pra estar anunciando, de tirar as fotos que vendem, tá? Fotos bonitas também, e usar a palavra certa pra atingir o público-alvo, né? Pra você estar fazendo a sua venda da maneira correta, tá bom? Não é só sentar no sofá e ficar fazendo crochê, fazendo crochê, fazendo crochê, e deixar a sua pronta entrega aí parada, sem tentar vender, tá bom? Sem tentar aprender a vender, isso que é mais importante, porque não é só saber fazer crochê e sentar no sofá e fazer várias peças de crochê, porque vai ficar encalhada aí se você não souber vender, tá certo? Então, pra isso, eu te indico o curso Crocheteiras de Sucesso, que é um curso com técnicas testadas por mim e pelo meu esposo, onde nós fazemos vendas usando essas técnicas pra vender nosso crochê todos os dias, tá bom, pessoal? A gente faz vendas de crochê todos os dias, então, eu vejo muitas crocheteiras, até aqui em Suzano mesmo, na minha cidade, muitas meninas falam pra mim, ah, o crochê tá desvalorizado, e eu faço vendas todos os dias, tá certo, pessoal? Então, vão se esforçar aí, o link do curso tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aí pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um super beijo pra vocês, tchau, 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 tchau.